A folha de bordo e a simbologia da página revelando a sua essência.com Da árvore de bordo é extraída uma seiba, que do processo de evaporação da água obtém-se o xarope de bordo, também conhecido como xarope de maple ou maple syrup. Presente principalmente no Canadá, símbolo da bandeira do país, o maple syrup é altamente nutritivo, rico em antioxidantes e muito utilizado para o recheio de bolos e tortas, e também as famosas panquecas americanas com frutas vermelhas. No Brasil a produção é quase inexistente, apenas alguns estados do sul, como o Paraná. A extração acontece com a árvore madura, 40 anos após o seu plantio. O processo de extração da seiba começa no inverno rigoroso. A árvore, aparentemente seca, sem folhas, guarda sua essência. Dentro dela, no caule, um amido a mantém viva. Esse amido, do inverno até o começo da primavera, vai se transformando em açúcar, e o açúcar em seiva, que gotejando, enche o balde. A retirada é lenta, cuidadosa e apreciada. Um balde resulta em apenas um litro do produto final que goteja pela inserção de um tubo em seu tronco. Ter um pote desse alimento na mesa é um verdadeiro privilégio. A árvore de bordo tem um padrão que, mesmo seca e sem folhas, está lá, em pleno funcionamento. Dentro de nós, fazendo uma analogia, também existe um padrão. Nossa essência. Nosso jeito de ser rico em potencialidades. Para Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço que escreveu a teoria dos tipos psicológicos e que deu origem ao MBTI, é próximo aos 40 anos que nosso verdadeiro eu é revelado e potencializado. Outro símbolo, encontrado nas folhas de determinadas espécies. Elas variam durante as estações da cor verde ao vermelho, do vermelho ao laranja e do laranja ao amarelo, até caírem e novas folhas verdes nascerão na primavera. As folhas estão em constante transformação, adaptando-se sem perder o padrão interno. Em silêncio, o padrão está lá. Na folha do bordo, as veias que levam água e nutrientes parecem um tridente. Outro símbolo, o da minha profissão, a psicologia.